E aí, rapaziada que assistiu ao Aftermath, estamos de volta. Tá surpreso que tem vídeo domingo? Então, decidi fazer esse vídeo extra porque quinta-feira, não, quarta-feira, eu fui na Game Maker e fiz uns stories no Instagram falando sobre o Sirvão Rei e sobre valores de jogos pra dar de presente de Natal. Isso, eu publiquei bastante coisa no Instagram sobre isso e mó galera começou a perguntar sobre qual jogo que eu daria de presente de Natal, de Amigo Oculto e as faixas de preço variavam muito ali de 50 até 100 e poucos reais. Então, eu decidi fazer esse programa pra dizer quais jogos, né, pra indicar 5 jogos que eu daria de presente nas faixas até 50 reais, de 50 a 100 e de 100 a 120. Porque eu acho que 150 aí já é namorado, namorada, já tem que ter algum esquema ali. Amigo, brother, até 120 tá maneiro. Então, rapaziada, vamos começar essa lista com jogos até 50 reais. Pra começar, Sirvão Rei. É um jogo de editora nacional, que é a The Game Maker e de um designer nacional também, que é o Joshua. Que é um brother nosso que mora na Tijuca, vai na padaria que nem você, atravessa o sinal. Eu me lembro que uma vez eu tava voltando do hospital onde meu pai tava enterrado, tava caindo mó temporal, o Joshua tava no sinal com o guarda-chuva, abaixou o vidro, falou, Joshua, passou o carro. Obviamente eu não joguei água nele porque eu não sou esse tipo de gente, mas ele tava lá no meio do temporal, meu amigo. É um cara como a gente. E é um jogo muito maneiro, muito bacana, já vai ter review dele em breve aí no canal. Então eu acredito que seja um bom presente, até 50 reais aí pro Natal, com um amigo oculto, o que for. Inclusive pro seu amigo que não for gamer. O próximo da lista é o Bandido, da Paper Games. Um jogo que eu acabei de fazer review no canal, e o review bombou mais do que eu esperava. E não só isso, os lojistas estão falando que ele tá vendendo bastante. E por que que eu recomendo ele? Primeiro porque ele é uma experiência cooperativa, então é bom pra você jogar com pessoas que não estão acostumadas a jogar. Porque um jogo cooperativo fica mais fácil, ele não tem vencedor, todo mundo perde, todo mundo ganha, ninguém vai sair frustrado ali. Ou sai, todo mundo perdeu, todo mundo vai ganhar. E ele é muito parecido com o Saboter, que é um dos jogos cooperativos contra o traidor que eu mais gosto. e ele tem aquele lance de linguagem não verbal, tipo o Demand. O Demand é meio porra louca, né? Tu vai botando os números ali, tem que olhar pro cara, o cara vê o número e coloca. Já no Bandido, tu tá vendo várias situações ali pra colocar a sua cartinha e fazer os caminhos. E você não pode falar. No jogo, você não pode vir aí e falar, pô, bota aqui, bota ali, não. Cada um tem que se virar com o seu. Então essa comunicação não verbal, só de você entender os styles que estão sendo colocados, deixa o jogo bem interessante e vale a pena aí você dar de presente, tanto pra amigos no gamers, como pra amigos gamers. O próximo da lista é o Timeline. Eu já contei várias vezes aqui no canal que o Timeline foi o primeiro jogo meu, da minha coleção, cujo os meus amigos no gamers pegaram sozinho pra jogar. Eu levei ele pra uma viagem, que a gente fez com meus amigos pra casa de praia dos meus pais, aí eu dei que era dormidinha de tarde, e quando eu acordei, eles pegaram o Time Stories, leram as regras que eu não tinha explicado, e começaram a jogar, sem eu precisar, ah, pega lá o jogo. Gente, vamos jogar um jogo de tabuleiro? Eu não precisei fazer isso. Eles foram sozinhos lá, pegaram, leram as regras e jogaram. Então, pra mim, o Timeline, ele é uma ótima opção, ele é, pra quem é gamer também é bacana, mas ele é uma ótima opção, até 50 reais, pra aquele seu amigo que não joga, e você quer dar um jogo pra ele ali, pra ele poder brincar, se divertir e tal. E, pô, saiu agora a nova edição da Galápagos, com o Timeline Brasil, várias opções bacanas, que você pode comprar separado depois, você pode até dar outro pra frente pra ele, e ele fala pra ele que ele pode misturar eles, pra poder jogar. É bem interessante, bem maneiro, então fica aí a minha dica. O próximo da lista é o Brave Hats, da Paper Games também. É um ótimo dois player, e rápido, se eu não me engano, o valor dele também tá 35 reais, mais 40 reais no máximo, e eu jogo bem rápido. Quando eu joguei ele, jogou eu e uma amiga minha, e a gente jogou várias partidas, enquanto a galera vinha chegando, pra poder jogar outros jogos com a gente. Então, é uma ótima opção, pra você que é gamer, e tem uma outra pessoa pra jogar com você, ou você quer aquele joguinho, que você vai jogando, enquanto a galera não chega, é esse o cenário, pra você dar o Brave Hats, de presente pra alguém aí, nesse Natal, um joguinho aí, preço camarada, e bem bacana. O último dessa lista, de até 50 reais, é o Story Cubes, da Galápagos. Cara, eu não joguei assim, tipo, eu não participei da parada, mas eu tava próximo, e fui jogando ali com a galera. Eu achei bem interessante, esse esquema de rolar os dados, e você poder montar a história. E isso também funciona, com quem não tá acostumado, no ambiente de jogo, e tem criança também, porque é bem interessante, esse lance de você rolar os dados, pega o dadinho, conta uma história e tal, então ele funciona muito bem, pra você dar de presente, pra aquele seu amigo gamer, ou no gamer, e que tem criança, tacou? Então fica ligado nisso aí, a criançada é a base do hobby, então a gente tem que começar, ó, desde cedo ali, trabalhando a base, pra quando já chegar a base forte, meu irmão, tem um monte de gente jogando aí, maneiro. Agora vamos começar com a faixa de 50 a 100 reais, essa é a faixa mais complicada, porque tem muito jogo bom dentro dela, um monte de jogo que eu gosto, e foi complicado eu separar só 5 jogos aí. Então pra começar essa faixa, o jogo que eu mais joguei esse ano, que é o No Tanks, ele já é um jogo que, se o cara não for gamer, ele não vai pegar no início, pode tomar ali um sacode e acabar perdendo. Então ele é mais pro cara que já joga, né, é um ótimo presente pra aquele seu amigo que já tá habituado com jogos, e quer um jogo, sacou? Que seja rápido. O No Tanks hoje, ele é o jogo que eu mais joguei esse ano, porque ele sempre é jogado quando a gente vai fechar a jogatina. Acabou, vamos lá, vamos embora, vamos lá, vamos jogar antes aí umas partidinhas de No Tanks. A gente chega e senta. E vale a pena, você dá pra aquele seu amigo que não tem, vai ser um ótimo presente pra ele. O próximo da lista é o Saboter, um dos meus cooperativos preferidos, contraidor, então se quer um maneiro, tem alguém ali que vai te sacanear, e acaba virando uma ótima opção pra muitas pessoas, né? O jogo normal vai até 8, mas se você conseguir a expansão, consegue jogar 10. Então numa festa com uma galera, até na própria noite de Natal, tu já pode estrear o jogo. Tu já dá o Saboter de presente, já abre ali, já estreia, e como ele é cooperativo, pode pegar aquela galera que não sabe jogar, que não tem costume de jogar, e botar pra sentar na mesa. Não, a gente vai ensinando aqui, ele é cooperativo, é todo mundo junto, vai ter um traidor, mas a maioria vai jogar junto. Então você quebra aquele gelo inicial da galera de não querer jogar. O próximo da lista é o Hail Road Inc. Esse jogo, já é pra aquele teu amigo gamer mais pesadinho, né? Porque ele é um roll em paper, mas não é um roll em paper leve. Ele, dependendo das expansões que você for jogar, ele tem um certo complicador ali que eleva um pouco a experiência, não é tão simples. Então, é aquele jogo que você não vai abrir na noite de Natal, nem no dia do amigo oculto, pra jogar, mas o teu amigo vai ficar amarradão. Se teu amigo for gamer mesmo, gamer, vai gostar bastante, porque é um jogo que engrandece a coleção. O próximo da lista já é o contrário do Hail Road Inc. É o Avenui, que é um roll em paper muito bom, mas suave, leve, ele cabe, ele fala que é infinito, 100 pessoas podem jogar. Então, ele já passa a ser aquela opção pro dia seguinte do Natal, pro dia 25 no almoço, todo mundo almoçou, acabou o almoço, reúne aquela galera toda, bota ali 10, 15 familiares na mesa e vamos jogar a Avenui, que é simples, se você já comprar a versão Deluxe, vem 3 blocos ali dentro, tanto vai dar pra jogar pra cacete. Regra aí simples e bem divertido pra quem não é jogador também, e ótimo jogo pra quem já é gamerzinho. Pra terminar essa lista, um presente pra você dar pra aquele seu amigo gamer e que tem crianças, que é o Macacos Me Mordam da Curiós Jogos. É uma ótima opção, não só pelo visual, mas porque a criançada vai entrar no mundinho. Então, se o seu amigo é gamer e tem criança, é muito maneiro dar esse Macacos Me Mordam. Pode até fazer melhor, dá um Macacos Me Mordam pro filho do teu amigo. Compra, vou dar pra fulano ali. Dá pra ele e joga com a criançada, sacou? No Natal, pra se divertir e tal. Vai ser bem bacana, o moleque vai ficar, o moleque ou a menina vai ficar amarradão de ter ganhado do tio dele um joguinho bacanudo e bonito que nem o Macacos Me Mordam. Tá curtindo o vídeo? Então, meu amigo, é o seguinte, esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não é apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer plano que tem sorteio todo mês pra todos os planos de apoio. Vai no Instagram do Aftermath que eu sempre coloco lá as fotos dos jogos que estão sendo sorteados esse mês pros apoiadores. Também tem a Estante 42 que é uma loja da Tijuca que fornece esses jogos pra gente poder sortear e também dá uma moral pro Aftermath e continuar criando conteúdo. Há turnos que fazem as camisas, as bolsas, também dá uma moral absurda pro canal. Na descrição do vídeo tem um link pra esses dois patrocinadores do Aftermath. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E agora vamos pra última faixa de até 120 reais. Pra começar a lista, meu amigo, esse é obrigação na coleção de qualquer gamer. Race for the Galaxy é um jogo que a Galápagos tá lançando na segunda edição. Algumas pessoas tão reclamando da caixa e eu concordo, a caixa não tá maneira. Já conversei isso com a editora. Enfim, não tá maneira a caixa. A caixa do Race for the Galaxy não tá legal, mas o jogo é jogão. Cara, caga pra caixa, pega um ziplock e bota o jogo dentro porque o que importa são as cartas. O jogo é muito maneiro, tem que tentar na coleção de qualquer jogador. Fabrício, você tem? Não tem. Gostaria de ganhar um Race for the Galaxy de Natal? Gostaria. Fica a dica aí pra você. Quer me dar aí? Me dar um presente de Natal? Race for the Galaxy jogão, baita jogo e não tá nem 120 reais aí nas lojas. Vale a pena ter na coleção, vale a pena até você comprar pra você mesmo de se dar de presente de Natal. Tá apertado esse ano? Tá sem grana? Dá de presente de Natal pra você um Race for the Galaxy que é 120 prata no máximo ali, já tá valendo, tua coleção vai brilhar. O próximo da lista é outro jogo da Galápagos e que sai agora uma edição nova que é o Cidadels. Cara, eu me divirto muito jogando Cidadels, ainda mais com uma galera que não vale porra nenhuma, é uma galera que gosta de zoar, que gosta de sacanear, então sempre foram ótimas experiências jogando Cidadels. É bem legal o esquema de você escolher o papel, escolher quem você vai ser e tentar juntar a grana pra fazer as construções ali. Então, é um jogo que sai uma versão nova bonitinha agora, vale a pena ter na coleção, não é tão grande como o Race for the Galaxy, mas vai botar ali uma moral na tua coleção aí, bem legal, tanto sua como do seu amigo. É mais um que você pode comprar pra dar presente de você mesmo pra você mesmo. O próximo jogo já é um que tu já pode abrir na noite de Natal quando tu der de presente e jogar com quantas pessoas estiverem na festa de Natal ou na festa de amigo oculto, que é o código secreto ou famoso Codenames, lançado no Brasil pela DV, já tem aí um monte de versão, eu não sei quantas já foram lançadas no Brasil. Eu acho que só foi lançada a primeira versão e o Duet, que é pra duas pessoas. Mas na gringa tem versão da Marvel, versão da Disney, tem um monte. Então, já dá de presente, já para tudo no Natal, vamos jogar. Pega a família, meu irmão, pega tudo que tá na festa, metade pra um lado, metade pro outro, dois caras ali de Spymaster, de mestre ali pra poder dar as dicas e vai se divertir que vai ser engraçado, vai ser muito maneiro, vai ser uma ótima experiência na noite de Natal. O próximo já é pensando na criançada, que é o Animal Open Animal, um jogo que foi lançado no Brasil pela Conclave, é bonitinho, tem um monte de meepalzinhos, de bichinhos bem legais pra você trazer a criança pra dentro do lúdico. Então, pra você que quer dar de presente pra um amigo seu que também tem filho, é uma ótima opção, junto com Macaco Jimmy Mordom, compra os dois, Macaco Jimmy Mordom e Animal Open Animal, a criançada vai brilhar, vai ser só sucesso. E pra terminar, o meu preferido da linha Tiny Epic, que é o Tiny Epic Galaxy, um jogo que chegou no Brasil pela Meeple BR, esgotou, mas já deve ter aí de novo que eu vi umas lojas aí. É um jogo até 120 reais, pra mim, é o melhor dessa série do Tiny Epic e vale a pena você dar de presente pra aquele seu amigo gamer radical. O cara já é mais pesadinho, ele já curte. Tiny Epic Galaxy é um presente bacanudo que tu vai dar pra ele e ele vai se amarrar. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra já na divulgação. Beijo, forte abraço, até mais.